Agora sim. Tá na hora? Tá na hora. Anuncia, por favor. Vai de proibidão. Nossa, agora... É quase isso. Vamos falar de um assunto que tá dando o que falar. É tipo assim o proibidão? É, tá bom, mas continua. Faltou só o batuque, né? A Cláudia Raia falou demais e expôs uma cantora muito famosa com a relação com frota, é isso? É, exatamente. Sabe o que acontece, gente? A Cláudia Raia tava dando uma entrevista pro Saia Jusca. Certo. E aí, as pessoas relacionaram ela mais uma vez ao Alexandre Frota com quem ela foi casada. Sim. E aí ela parece que se irritou. Ai, tô cansada. Assim, mas do lado cômico. É, de gente, só lembram de mim com frota, mas não é possível. Tanta gente, né, que ele já namorou. Aí ela pegou e falou assim, a Marisa Monte perdeu a virgindade com o Alexandre Frota e ninguém fala dela. O quê? Não, calma. Você pode repetir lentamente o que você disse agora pra eu ver se eu entendi? A Marisa Monte perdeu a virgindade com o Alexandre Frota. Que lindo. Eu tô chocada. Eu também. Tô chocada. A Felice, porque eu não imaginei que a Marisa Monte fizesse essas coisas, ela é tão romântica. Pois é. Foi só no passado. Ah, entendi. É, eu acho que não tem nada na playlist dela que combine com essa coisa. Com essa informação. Não, mas peraí, vamos pensar um pouco. O Frota, nessa época, provavelmente era galã de novela. Sim, e ela ainda não fazia sucesso. Ela ainda não era a Marisa Monte, que a gente conhece hoje. Entendi. É. Beija eu, beija eu. Olha que romântico. É. Será que é assim? Deve ser muito. Ela foi apresentar essa música pra ele. Eles conheceram numa peça de Liga Fala Bela. Ah, é? Eles conheceram. Mas olha, o Frota também, ele rebateu isso aí, né? Então, ele não gostou da Cláudia Raia. O quê? Da primeira vez? Não, da Cláudia Raia até exposto. Olha lá, olha lá o que ele falou. Deixa eu ler aqui pra vocês. Nossa, não é possível. Lamento muito que a Cláudia Raia ainda não tenha me esquecido. Nossa senhora, desculpa, Edson, celular. Acho que ela está errando e passando da curva. Com o tempo, está ficando engraçada. Ainda colocou na fofoca a Marisa. O mais interessante é a Astrid, as gargalhadas, que está falando das apresentadoras, né? Mais previsível, impossível. As duas não sei quem são, que dizem o que fazem. E a Sabrina sabe que não pode rir muito se a gente começar a falar, vai ter muita gargalhada. Pior dos que fazem fofoca, só os que param pra ouvir. Ah, não. Não, 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 Alexandre Frota. Eu fiquei tão chateada com esse comentário dele. Eu também. Entendeu? Chamando a gente de fofoqueiro e fazendo disso coisa ruim. Falando que é ruim você ouvir o que a gente está dizendo, nosso trabalho. Nós só estamos passando pra frente o que a gente ouviu. Então, eu fui lá no fundo do baú e descobri uma coisa. No fundo, no fundo? O que você descobriu? No fundo, no fundo. E nem é tão fundo assim. Foi em outubro de 2021. Olha. Tá? A Alexandre Frota disse, se referindo a Marisa Monte. Ela foi minha namorada, ninguém sabia. Ops! Ninguém sabia, mas ele contou. O que é isso, gente? Ué, 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 ué. Que nome que você dá pra isso? Fofoca! Ai, não tá fazendo isso então de fofoca, não. Espero que ela não fique brava comigo por estar contando, porque a gente manteve esse segredo por 30 anos. Agora você arrumou a encrenca, Alexandre Frota. Você mexeu quando eu assisti. E agora foi falar da Cláudia Raia? Não, gente. Tome, tento, Alexandre. E a Cláudia Raia? Não, eu fiquei com dó do Edson Celular. O Edson Celular já não existe há muito tempo na vida dela. Eu sei, menina. Mas aí, ela colocou lá, ele falou assim que tá falando, que ela não esqueceu ele até hoje. O Edson Celular também passou por lá. Não, mas dá pra levar em consideração o que ele tá falando? Não, não dá. Não, mas aquele post ali, a gente não leva em consideração nada. Tô comprando a briga errada. Vamos seguir aqui, que a Cláudia Raia não deixou barato, não. Ela pediu desculpa. Ela foi bonitinha pela paz. Ela voltou atrás e pediu desculpa. Eu respeito a Marisa Monte. Pra quem vê o vídeo dela. Gente, errei ao fazer um comentário inadequado e errado da minha parte sobre uma artista que admiro tanto. Foi uma rala desnecessária e equivocada que não se justifica pela intenção de brincadeira. Fica aqui, minha sincera desculpa, lição aprendida. Porque é assim, a gente aprende. É verdade. Gente, ela deu até um tom de fenômeno. Ela nunca fala nada. Entendi. Deve ter sido muito especial. Ela é discreta. Ela é muito discreta com a vida pessoal. Qual é? Tchau. Tchau.